Respeitável público, hoje farei o primeiro triplo de mágico, com uma cobaia minha mãe. Dani não arrasou, hein? Caraca, a galera caiu, garota, gêmea essa menina, gêmea, minha filha, você é muito gêmea, cara. Puts, grilo, adorei essa mágica, gostou da mágica? Pegadinha do malandro, iê, iê. Vamos aproveitar essa pegadinha pra saber o que tem no reclame dessa quinta-feira, às 17h, no Multishow? Vamos assistir o making-off completo do festival da Budweiser, o Bud One Team Live. No quadro Dicas na Quarentena, temos a cineasta e diretora de cena, Georgia Guerra Peixe, a Joca, da produtora Café Royal. O Seeds Woman traz a segunda parte da nossa entrevista com a Fernanda Antonelli, da Wyden Kennedy, São Paulo. É nessa quinta-feira, às 17h, no Multishow, a gente tem um encontro marcado, tá certo? Diga. Mas agora eu vou te levitar. Real? Real. Tchau! Tá bom. Transcrição e Legendas Pedro Negri